Tenha contato com música e seu instrumento musical todos os dias, ou pelo menos 5 dias da semana. Não adianta tocar por 8 horas em um dia da semana. Não funciona assim. É uma atividade muscular, cognitiva, de repetições, espaçamento de tempo em tempo entre elas. É uma coisa cerebral, um aprendizado cerebral. Então, não adianta. O legal é você pegar todo dia no instrumento. Os 7 dias é o ideal. Mesmo que um ou dois desses dias seja totalmente para você simplesmente tocar o que quiser, sem ficar preso a alguns procedimentos que eu vou falar aqui. Toca o que quiser em um ou dois dias da semana, mas toca. Tenha esse contato com o seu instrumento de uma forma mais, digamos assim, cotidiana. Essa é uma relação íntima com o seu instrumento musical e que você vai ficando cada vez mais em casa com ele, cada vez mais habituado. Isso é importante. Ou seja, você ter um calendário de tantos dias, 6 dias por semana, de 7 dias por semana, que seja o ideal, seria isso. Onde você vai fazer de segunda a sexta, vou fazer isso, isso, isso. E nesses horários. É lógico que num dia ali, você chega num dia ali, você vai, por exemplo, planejou de tocar de 6h30 às 8h30 da noite, na terça-feira. Chegou lá e você... 8h30 da noite não, porque tem live na terça, até às 8h, você pegar minha live nas terças-feiras. Aí você, por exemplo, de 6h às 8h. E 6h às 8h, aí naquele dia você não pôde pegar nesse horário. Porque pintou um imprevisto. Tudo bem. Mas você tem ele terminado. Então você negocia naquele momento ali, poxa, vou fazer de 6h30 às 8h30, de 6h30 às 8h, vou parar para a live do Marcelo. Obrigado. 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 Obrigado.